Você sabe o que é a conciliação ou a mediação trabalhista? São formas de resolver conflitos nas relações de trabalho por meio de um acordo entre os envolvidos, priorizando o diálogo e a busca por consenso. O acordo pode ocorrer em qualquer momento do processo e pode ser proposto tanto pelo trabalhador quanto pelo empregador. Na Justiça do Trabalho, há uma unidade especializada em cuidar das conciliações e mediações. São centros judiciários de métodos consensuais de solução de disputas, os sejusques. E para conciliar, é muito fácil. Basta fazer contato com a vara do trabalho, onde o seu processo está, ou com o sejusque, que atende a localidade. Uma audiência será marcada de forma presencial ou telepresencial. No dia agendado, os dois lados têm a oportunidade de falar sobre o problema, expor interesses, apresentar propostas e contrapropostas, construindo juntos uma solução, tudo com a ajuda do conciliador ou mediador, que é sempre o magistrado ou servidor da Justiça do Trabalho. Os envolvidos podem decidir se querem um acordo ou se preferem continuar com o processo. Se chegarem ao acordo, a ação é finalizada e um documento é feito para formalizar essa escolha. Mas atenção para algumas informações importantes. A presença do advogado não é obrigatória em alguns casos, mas a orientação profissional é sempre recomendada. Não é necessário levar testemunhas à audiência. O acordo só será homologado se o juiz considerar que a proposta é justa e equilibrada. Não cabe recurso do acordo realizado entre as partes. E lembre-se, a conciliação é o caminho mais rápido e eficaz de resolver um conflito trabalhista. Concilie! A solução do seu processo pode estar em suas mãos.